Música O Márcio Lupion estudava arquitetura no Mackenzie e aí deu daqueles surtos em que ele queria mudar de vida e virou monge dessa mistura entre o monastério, a arquitetura surgiu um dos projetos mais charmosos da cidade de São Paulo e será esse o projeto de reforma do bairro da Liberdade Por conta de ter sido monge, eu passei praticamente 10 anos fora do projeto de vida, do projeto profissional e a gente ficava olhando o que poderia melhorar na cidade para as pessoas A Liberdade tem uma história tradicional Eu estava na Liberdade com meu filho eu estava cuidando do jardim, porque a gente costumava ir lá almoçar e um dia parou um ônibus de turistas japoneses mesmo falando japonês, todo silencioso, assim com as suas câmeras na mão entrou uma fila de uns 30 olharam para aquilo tudo, mas sem mexer muito a cabeça, abaixaram a cabeça nem tiraram nenhuma foto e voltaram ou seja, o último que estava entrando nem entrou e voltaram, eu fiquei olhando para aquela cena, o Gabriel estava do meu lado e ele falou, ô pai, você não vai fazer nada então aquela experiência, a cabeça do menino e a necessidade daquele sonho que eu tinha lá atrás de fazer restauro de cenário urbano juntou aquela experiência de arquiteto, mas com a vontade de fazer as pessoas criarem identidade vocês vão ver a Liberdade hoje e a foto e a vista do futuro da Liberdade no mesmo espaço